O que é a Cláudia Vendramini Reis? Meu nome é Cláudia Vendramini Reis, eu sou produtora cultural independente, que significa que eu presto serviços de produção para instituições culturais, para alguns artistas, em museus, então já fiz, me especializei em produção de exposições de arte, moderna, contemporânea, já fiz produção de exposições grandes, exposições pequenas, e trabalho nessa área há mais ou menos uns 30 anos. Eu, desde a minha adolescência, eu comecei a me interessar por arte, a minha irmã mais velha foi fazer o ensino médio num curso que era mais técnico, então ela começou a desenhar muito em casa, pintar, e aquilo me interessou, então eu comecei na minha graduação, eu fiz artes plásticas na FAAP, e daí eu trabalhei muito em instituições culturais, com exposições, fui monitora da Bienal de São Paulo nos anos 80, tive uma produção artística também, fiz alguns grafites na cidade de São Paulo, e depois eu comecei a trabalhar como produtora mesmo, então fazendo produção de exposições em galerias, fiz bienais de arte, então é nesse campo que eu atuo bastante. Hoje eu também sou professora de uma especialização no CELAC, que é um núcleo de apoio à pesquisa na ECA, é uma especialização em gestão de produção cultural, e também já fui gerente do educativo da Fundação Bienal de São Paulo. Bom, eu sou formada em artes, artes plásticas, e eu acho que essa coisa da produção sempre teve aqui dentro de mim em algum lugar, mas eu não sabia que chamava assim quando eu entrei na faculdade. E aí não se falava, isso a gente está falando do começo dos anos 2000, não se falava muito em essa profissão, produção, não era uma coisa que era muito falada. E aí eu fui trabalhar numa galeria, no meu último ano da faculdade, eu fui trabalhar numa galeria, e foi na galeria que eu entendi que esse negócio tinha esse nome chamado produção, que era de fato o que me interessava, porque era esse lugar do fazer acontecer, de transformar as coisas em, quase transformar sonhos em realidade. E aí eu entendi que isso era isso. Junto, eu entendi que para trabalhar com isso, eu ia precisar entender esse lugar onde a gente vive. Então eu entrei na faculdade de História, porque eu achava que eu precisava entender esse contexto, da formação desse Estado brasileiro, a formação cultural do Estado brasileiro, para entender como é que a gente se movimenta dentro desse Estado. e nesse sentido, entendi que para trabalhar com o que eu queria e me tornar uma boa profissional nisso, eu ia ter que diversificar a minha atuação. Não ia ser trabalhando num único lugar que eu ia conseguir isso. Naquela época não tinha curso de produção, não tinha pós-graduação em produção, não se falava muito em gestão, era tudo meio... Eu não sei se não se falava ou se eu era muito jovem e, portanto, não estava muito ligada na cena, mas, enfim, eu achei que construir um currículo de diferentes atividades, diferentes atuações no setor da cultura me ajudariam a chegar nesse lugar onde eu queria chegar. Então eu trabalhei em galeria de arte, que eu sigo achando que é um excelente lugar para se começar a trabalhar com produção, porque eu costumo dizer que é um microcosmo a galeria. Tudo o que acontece no universo das artes visuais acontece dentro de uma galeria também, numa escala menor, mas acontece. Então tem transações internacionais, tem comércio, tem montagem de exposições, tem produção, tem relações institucionais, tem relação com patrocinador, enfim. De tudo acontece ali dentro. E aí diversifiquei a minha atuação, então saí da galeria para abrir uma empresa minha de produção. Nesse processo de ter uma empresa minha de produção, fiz alguns trabalhos mais institucionais, como no MASP, fiz outros trabalhos menos institucionais, produzindo sozinha, ajudando artistas a organizar seus ateliês, por exemplo. Fui fazer alguns trabalhos fora do Brasil, fui fazer a Bienal, a primeira Bienal do Fim do Mundo, em Ussuaia. E aí, nesse lugar de várias experiências, fiz a minha primeira incursão na Bienal de São Paulo, que foi bem importante para mim também, porque foi uma situação em que eu aprendi muito sobre logística, sobre transporte de obras e o cuidado, o manuseio de obras de arte. Eu tentei diversificar a minha atuação para que eu pudesse ter diferentes experiências, desde trabalhar em exposições de pequena escala, média e grande escala, nacionais e internacionais, individuais e coletivas, a partir de recursos do próprio contratante, ou através de patrocínios, usando leis de incentivo fiscal, não usando leis de incentivo fiscal, enfim, tentei compor um rol, um pupurri de experiências para me formar essa pessoa produtora. E aí, em 2016, eu acho que foi um momento em que eu tive uma experiência que me ajudou a entender, de fato, coroar isso tudo, que foi um convite que eu recebi para dar aula de produção. E aí, nesse processo de ser convidada a dar aula de produção, eu precisei parar e esquematizar, entender, criar uma metodologia de como que eu ia explicar tudo aquilo que eu tinha aprendido na plástica, na prática, como é que você põe isso em aulas. Trabalho na Casa do Povo, eu sou da direção executiva da Casa do Povo, faço trabalho de gestão operacional da Casa do Povo, que é esse centro de cultura que tem no Bom Retiro e que atua muito proximamente do seu entorno ali e que foi onde as coisas, na verdade, fizeram, de fato, sentido. Finalmente, sabe? Tudo aquilo que eu construí está lá, me levou para esse lugar que é a Casa do Povo, onde, de fato, eu percebo que o meu trabalho de produção me levou para esse lugar de poder dirigir uma instituição e uma instituição que, de fato, faz aquilo que eu acredito que a arte e a cultura têm que fazer, que é mudar a vida das pessoas e permitir que essas pessoas se entendam dentro desse contexto e possam mudar o seu papel dentro desse estado de coisas e desse contexto do Brasil. Bom, eu comecei trabalhando, meu primeiro emprego, na verdade, foi de tradutor-intérprete e professora de inglês, mas isso eu tinha, tipo, 18 anos, né? E fiquei fazendo isso um tempo até que eu consegui uma vaga no Museu da Imagem do Som. E lá eu cuidei do departamento de música. E era um departamento que não era tão ativo no começo, mas ele foi se tornando relevante ao longo do tempo, principalmente com a chegada do Ricardo Otaque. Foi aí que eu conheci ele. Eu fiquei lá até o momento que o Ricardo foi convidado a ser secretário de Estado. Foi quando ele me ligou e falou é melhor você vir para cá, deixa aí o museu e vem para cá agora. Como o museu pertence à secretaria, claro que eu obedeci e fui, né? E aí foram dois anos super intensos. Lá eu cuidei de um programa que ele instituiu que chamava Ação Cultural Integrada, que eram projetos de todas as áreas, exposições, cinema, música, bandas, orquestras, teatro, no Estado de São Paulo. E o Festival de Campos de Jordão. Então eu dirigi o Festival de Campos de Jordão dois anos e coordenei uma equipe que fazia esses projetos em todas as áreas no Estado de São Paulo, que a gente tinha que atender, tentar atender todos os municípios. É claro que, não sei se a gente chegou a atender todos os municípios, mas grande parte deles, sim. Então tinha uma equipe muito grande que viajava todos os finais de semana. Foi um trabalho super intenso e muito interessante. Muito interessante mesmo lidar com públicos tão diversos e com criação de programas que se adaptassem a essas situações. Foi bem bacana. E a experiência do Festival de Campos de Jordão foi uma coisa incrível também, porque ele é um festival que acontece durante um mês, com cerca de 60 concertos, mais 500 alunos, mais, enfim, uma infinidade de pessoas que participam. Então a minha carreira começou um pouco por aí e depois eu fiquei. Depois disso, eu fiquei um período com uma produtora própria e com esse conhecimento desses artistas, eu comecei a fazer projetos próprios, de música erudita, de dança. Foi aí que também o Ricardo voltou a me chamar quando começou a obra do Instituto Tomiotaki. Quer dizer, ele sabia que daquele momento em diante o Instituto iria existir. Então nós começamos a fazer um trabalho em um escritório provisório, começar a pensar o que seria esse Instituto, como ele iria trabalhar e também organizar todo o material das obras e do trabalho da Tomiotaki. Esse período de cerca de quatro anos foi basicamente para trabalhar a obra da Tomi e para estruturar como seria o Instituto. Foi um trabalho também muito próximo ao escritório do Rui Otaki, o arquiteto do Instituto. Então foi também muito interessante por esse aspecto, começar uma coisa do zero e organizar as primeiras exposições. O Instituto tem uma proposta de trabalhar com artes visuais, design e arquitetura. Então, das exposições de abertura, a gente incluía todas essas áreas nesse projeto de abertura. Uma honra, ainda mais porque eu comecei a minha trajetória aqui. Então é muito legal poder voltar para cá. E eu acho que a minha carreira na produção caiu meio de paraquedas, porque eu estava me formando no colégio, não sabia muito bem o que fazer. Uma amiga fazer um curso de produção cultural, tecnólogo, de dois anos, que eu achei muito interessante. Eu já tinha uma afinidade em produzir eventos do colégio, né? Então, desde as nossas festas de arrecadação de dinheiro, desde shows no colégio. Então eu acho que já tinha uma coisa, mas que eu nunca soube que tinha um nome ou uma profissão, um ofício de produção. E quando essa minha amiga comentou desse curso, eu falei, nossa, me parece muito interessante. Vou lá ver o que vai acontecer e depois eu decido a minha vida. E aí eu me achei no curso. Eu amei, eu descobri muitas coisas que eu não tinha a menor ideia. E aí eu não sabia muito bem como conseguir trabalho também, não conhecia ninguém. E eu me inscrevi numa plataforma de intermediação de estágio online. E apareceu uma vaga, que eu fui chamada, e era aqui no Icon. E aí deu certo, eu trabalhei aqui por três anos, como estagiária, até virar produtora. foi onde eu conheci a Marcela Amaral. E onde eu aprendi tudo com a aula de produção. E fui, fiquei todos os anos trabalhando com isso. Eu trabalhei em algumas galerias, aqui em São Paulo, como produtora, como coordenadora de produção. Eu trabalhei em duas bienais, na Bienal de Curitiba, como coordenadora e na Bienal de São Paulo como produtora também. Então, acho que cada lugar tem uma característica muito diferente de produção, ainda mais das etapas que você tem que realizar. Então, numa galeria, você tem um pensamento muito mais de mercado, daquela exposição. Numa Bienal, é muito mais institucional, muito mais social. Então, não parece, mas muda bastante também as estruturas de cada local. E depois de passar por esses lugares, eu comecei a tentar fazer uma carreira independente como freelancer. Então, fiz trabalhos espontâneos para galeria e tudo mais e comecei a entender por ter passado por todos esses lugares que existe uma deficiência, não existe uma deficiência, mas tem um buraco entre esses lugares e os artistas. Uma questão de comunicação, de intermediação, de relação e de pensamento. E eu comecei a ver que todos os problemas que eu tinha em produção, que eram ocasionados pelos artistas, eram por essas questões práticas da vida, de produção mesmo. E eu comecei a assessorar, eu criei um cargo de facilitadora de artista. Então, de começar a ajudar, a mostrar para eles como se organiza o ateliê em coisas muito básicas, desde catalogação das obras deles, num sistema de planilha bem simples. a gente começou a entender quais eram os problemas que eles tinham e como a gente solucionava. Então, hoje em dia, eu estou mais focada nisso, em criar uma relação com o artista e facilitar a vida deles para eles poderem só focar no trabalho deles. A produção, o ofício do produtor é uma profissão que ainda não é regulamentada no Brasil, mas o produtor cultural, ele pode trabalhar em diversas áreas, pode ser um produtor de teatro, de dança, de música, mas tem também o produtor das artes visuais, que é onde eu atuo. e a função do produtor é, como eu poderia dizer, é colocar aquele projeto cultural em pé. Então, no caso das exposições de arte, o produtor começa participando de algumas reuniões quando a curadoria, o curador já foi selecionado, quando ele começa a desenvolver a ideia da exposição, se vai ser uma exposição individual, onde tem a presença de um único artista, ou se vai ser uma exposição coletiva com vários artistas. As exposições são muito diferentes, elas podem ser pequenas, grandes, médias, né? Então, o produtor, ele vai cuidar de todos os detalhes, né? Para que essa exposição aconteça. Então, a gente costuma receber do curador, né? da equipe curatorial, uma lista de obras, uma lista de artistas que estão sendo selecionados, que vão figurar nessa exposição, e aí a gente começa a trabalhar com todo o detalhamento, Quem é o artista, que obra que ele vai expor, se é uma obra que já está pronta, então, que a gente vai ter que buscar em algum lugar, seja no ateliê, se é um empréstimo de obra, né? Se a gente vai emprestar essa obra de um museu, de uma coleção particular, se é uma obra que vai ser produzida no local, que ela tem que ser preparada para aquela exposição, então, é muito variado. Então, o produtor, ele vai reunir todas essas informações, seja dos artistas, das obras, vai cuidar de toda a logística, de transporte, de embalagem, de como essas obras vão chegar no espaço, ele também acompanha a montagem da exposição, né? E tem o produtor executivo que vai cuidar de toda a administração, né? De todos os recursos que vão ser aplicados, vai fazer a contratação dos serviços necessários, então, ele vai administrar não só os recursos, como também desenvolver cronogramas, cronogramas de montagem, de transporte, de logística, de embalagem, né? É um universo essa... o que seria a produção cultural, né? E muitas vezes o produtor, ele encontra muitos desafios nesse caminho, né? Porque, apesar de você ter planejado, ter colocado em cronogramas, desenvolver muitas planilhas para que tudo funcione, para que tudo dê certo, imprevistos acontecem o tempo todo. Então, você tem que ser uma pessoa que consiga olhar para o todo e também resolver questões pontuais, sem ficar muito nervoso, né? Sem ficar muito tenso, mas isso acontece. Quando a gente está cuidando dos dados, das obras, dos artistas, então, você tem também uma parte de assinatura de contratos, você tem que se aproximar das questões do direito, do direito autoral, tem que pensar na segurança de todas as pessoas que estão trabalhando em conjunto, sejam funcionários, prestadores de serviço, cuidar também da segurança do espaço expositivo para que os visitantes, os públicos diversos possam frequentar aquele espaço de maneira segura, né? Você tem que pensar nas questões de acessibilidade na hora que está desenvolvendo o projeto de arquitetura, o projeto expográfico de uma exposição, o produtor também acompanha não só o trabalho da curadoria, como o trabalho do arquiteto, o trabalho do iluminador, né? E depois que a exposição abre, né, para o público, o produtor continua resolvendo uma série de questões durante a exposição, como, por exemplo, manutenção, limpeza das obras, conservação das obras, acompanhando os museólogos, né? Então, é um trabalho bem intenso, é um dia a dia no corre-corre para que dê tudo certo. Eu acho que tem, primeiro, duas coisas que a gente precisa entender para definir o que é a produção. Acho que uma é entender que nesse contexto que a gente vive de Brasil, no Brasil, a cultura se dá através de projetos, né? A gente tem, isso está desde como as políticas públicas estão postas até como as instituições e todo mundo se organiza em termos de projeto. Isso significa que projetos com começo, meio e fim, projetos que são situações que reúnem um conjunto de atividades que têm um objetivo. Então, acho que isso é uma... segunda coisa que tem em mente é o que a produção cultural não é. A produção cultural não é correria. A produção cultural não é esperar para resolver problemas. Não é isso. Não sei se um dia foi, mas ainda bem não é mais. Acho que a produção cultural, do meu ponto de vista, é sobre construir estratégias. Como você cria estratégias para chegar nesse seu... conseguir chegar no objetivo equilibrando uma série de variáveis. Essas variáveis sendo recursos, que são recursos materiais e humanos, tempo, espaço e dinheiro. São essas as coisas que estão na mesa ali que você tem que de alguma forma equilibrar nesses caminhos para atingir ali o teu objetivo. A produção de exposição para mim é como um quebra-cabeça enorme que você precisa achar as pecinhas certas e as peças que se conversam porque a produção em si é muita coisa, é muita gente, é muita ideia, é muita vontade, é muita burocracia, é muito tudo e você tem que conseguir setorizar, juntar essas peças de um jeito que forma a imagem que você quer de uma forma harmoniosa ou não, às vezes, de perder uma peça e ter que criar uma outra. Fazer todo mundo andar junto, você solucionar problemas e apresentar o resultado final que é o que todo mundo vê mas que ninguém tem ideia que para aquele quadro, aquela imagem está naquela parede a quantidade de passos e decisões e pessoas que foram envolvidas naquilo. A linha que você faz, o trabalho do produtor, do produtor executivo e do gestor, ela é muito tênue e ela é bem assim, quase invisível dependendo do porte desse projeto. Certamente, tem situações em que o produtor é o produtor executivo e que se ele é o produtor ele é o produtor executivo e ele certamente é o gestor daquele projeto. Do meu ponto de vista, o que muda é justamente o foco, é o olhar. O gestor está ali olhando para essa grande, para o macro das coisas, enquanto que o produtor está olhando no micro. O gestor só pode olhar o macro porque ele tem o produtor olhando no micro. O produtor executivo eu acho que quase ele fica perdido no meio desse caminho aí, porque eu acho que ele pode ser as duas coisas. Eu acho que o trabalho principal do produtor executivo é dar o comando. Quanto dinheiro você tem, qual é a equipe que você tem, quais são os recursos que você tem, o que é que você precisa fazer. Quando a gente está começando nessa carreira, tentando entender o que é a produção, o que faz, o que não faz, é mais complicado de você ter essa visão geral do todo e de pensar que de fato o seu trabalho é desenvolver estratégias e criar caminhos e não necessariamente percorrer o caminho. E aí a gente acaba percorrendo o caminho e tendo que desmatar esse lugar sem ter antes pensado na consequência disso, no tamanho disso e etc e tal. E eu acho que o tempo é o desafio. Acho que de todas as variáveis da equação do produtor, o tempo é sempre a mais escassa, a que a gente menos tem. Mas a gente menos tem tempo do que tem recurso normalmente. Então acho que aprender a lidar com o tempo, com ter ansiedade, entender que tudo é parte do processo e que as coisas vão encontrar os seus caminhos, eu acho que esse é o desafio. A equação do tempo é o grande desafio do produtor. Eu acho que é lidar com as pessoas, com todas as pessoas que estão fazendo parte daquilo, porque cada um funciona de um jeito e eu acho que o produtor tem que entender como as pessoas funcionam para poder tirar o melhor delas, porque às vezes as pessoas não estão bem, estão em pequenos surtos pessoais ou estão confusas ou estão muito felizes e às vezes perde o foco do objetivo. Então eu acho que você conseguir lidar com as pessoas de uma boa forma, de um jeito bom e positivo para todo mundo é o que faz uma produção para mim dar certo. Não é você entregar a exposição acontecer, é todo mundo que participou estar feliz com o resultado. Em termos de formação, eu diria que existem hoje vários cursos, cursos técnicos para você trabalhar na área da cultura. Existem especializações, alguns cursos que preparam para a produção cultural, mas é no dia a dia, é na prática que a gente aprende. Eu mesma não tive uma formação específica para me tornar uma produtora cultural. Eu comecei fazendo estágio em instituições culturais, como por exemplo a Bienal de São Paulo, depois eu fui assistente de produção, trabalhei também com curadores, fiz assistência de curadoria, então foi no meu desenvolvimento durante a minha graduação e durante a busca por trabalhos e tal que eu fui aprendendo. Eu acho que é riquíssimo, eu recomendo para os jovens que queiram trabalhar na área da cultura, que vão se aproximando de cursos técnicos, tem, por exemplo, a parte de montagem com obras de arte muito específica, o atendimento do público, as ações educativas em torno de uma exposição também é um trabalho muito interessante, onde você estuda bastante e você tem esse contato direto com os públicos. Gosto da ideia de que um bom produtor começa numa pequena galeria, porque eu realmente acredito nisso, talvez não, certamente porque foi assim que eu comecei e eu acho que eu construí uma boa, uma carreira sólida, mas eu acho que a galeria de fato funciona como um microcosmo, ela vai te dar ali todas as ferramentas e variáveis que você precisa para se tornar um bom produtor. Daí eu sempre acho que grandes instituições, no contraponto aqui das galerias, grandes instituições ou grandes eventos como a Bienal de São Paulo, que é uma grande instituição e também um grande evento, são um outro lugar onde é muito interessante de começar. Ou talvez não logo como um primeiro passo, mas talvez um segundo passo, muda o número, né? Na galeria você está eventualmente trabalhando com um artista, na Bienal você está trabalhando com dezenas de artistas de uma vez, então acho que muda a escala e faz a gente ter essa outra perspectiva justamente em função da mudança de escala, né? Qual o tamanho que esse negócio pode ter? Porque numa galeria tem a tendência de que você é o único produtor daquela galeria, então você vai cuidar de todas as tarefas envolvidas naquela produção, enquanto quando você está num grande projeto ou numa grande instituição você tem uma equipe e trabalhar em equipe é desses segredos que fazem da gente bons produtores, né? Ter gente, trocar experiências, conversar, ouvir, 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 aprender, também é importante nessa formação. Então, e aí Tchau, tchau.